Oi galera, o que está falando aqui é Gustavo Santos, eu sou o atual presidente do Conselho da Prisma, Empresa Júnior de Geria Química da UFBA. Eu entrei no movimento Empresa Júnior lá em 2020, lá no segundo semestre como trainee, passei em 2021 inteiro como gerente e lá no final do ano me candidato até a diretora de presidência e passei em 2022 inteiro como diretor-presidente da Prisma e hoje como conselheiro administrativo fiscal, vim aqui trazer um pouquinho sobre a primeira apresentar a empresa e falar sobre a atuação do hidrogênio verde. Falando um pouquinho sobre a Prisma, nós somos a Empresa Júnior de Engenharia Química daqui da UFBA, então a gente é residente daqui de Salvador. E como somos a empresa de engenharia química e pela atuação diversa que a engenharia química proporciona, a Prisma atua em diversas áreas, sendo elas principalmente industrial, alimentício, digestão e ambiental. Então estamos com serviços com pequenos reais, com problemas reais, com mesmo tempo dão essa solução para a sociedade que o Brasil precisa e ao mesmo tempo qualificamos e capacitamos estudantes de graduação em engenharia química ou do bacharelado interdisciplinar em soluções de engenharia química. A descarbonização do planeta pode ser uma prioridade dessas organizações até 2050 e surge muito por conta das alternativas à energia elétrica e outras fontes de energia, especialmente relacionadas ao uso de baterias, porque além da geração de resíduos, também está muito relacionada à geração evitamente de lixo para a própria natureza, para o próprio planeta. Então isso tem surgido com uma demanda cada vez mais emergente e o foco dessa alternativa, um dos maiores potenciais, um das maiores apostas, é o hidrogênio verde. E um motivo, até imagino que tenho essa pergunta, é por que o hidrogênio verde se chama hidrogênio verde? Na realidade, isso deriva justamente do fato de a produção de hidrogênio verde em si, por passar pela eletrólise da água, então não gerar gás carbônico com a geração de hidrogênio bimolecular, ele é de fato a energia de hidrogênio mais vantajosa e mais saudável para o meio ambiente como um todo, porque ela não gera gás de carbono e não emite gás carbônico para a atmosfera. Essa tecnologia do hidrogênio verde se baseia justamente na eletrólise, então justamente por conta do fato do hidrogênio molecular ser amplamente disponível na atmosfera, é o que confere uma alta viabilidade, uma alta vantagem para o hidrogênio verde. E como é que isso acontece? Justamente por conta da eletrólise, que o hidrogênio e o oxigênio vão ser separados da molécula de água, então isso faz com que o hidrogênio bimolecular esteja disponível de fato para ser utilizado, e justamente por outras fontes de energia, a eólica, a térmica, dentre outras, usarem a eletricidade, é o motivo de que justamente a alta disponibilidade de energia causada pelo hidrogênio verde faz com que ele seja tão vantajoso e tenha um potencial tão grande de utilização, faz com que a gente utilize energias que são renováveis e que não agridam o meio ambiente. E como é que essa tecnologia é aplicada na realidade? Nos grandes desafios, como todo projeto, como todo empreendimento feito na engenharia, isso tudo depende de custo. Então, justamente para capacitar e para dar condições de ser viável tecnicamente, economicamente, alguns estudos feitos já consideram a adaptação e a aplicação prática dessa tecnologia a partir de eletrodos justamente projetados, que são capazes de captar e de fazer eletrólise a partir de energia solar. Uma das formas adicionais de estar obtendo esse hidrogênio verde é a partir da utilização de nickel barato como eletrocatalizadores. Então, justamente dando exemplos práticos de como a gente consegue obter um material que é de alta disponibilidade, contornando objeções financeiras com inovação e mostrando também que, mais uma vez, as fontes renováveis estão aí para mostrar e ganhar cada vez mais corpo e também suprir a dependência que a gente tem de combustíveis fósseis, combustíveis que não são renováveis e que acabam gerando problemas e acabam gerando até acúmulo de resíduos para a própria natureza. Um fato importante é que, até 2025, espera-se que a quantidade de hidrogênio verde se compõe até 6% da energia gerada mundialmente, justamente porque, diferentemente de outras formas de energia, ele tem uma grande capacidade energética. E é por esse motivo que é muito importante que saibamos alinhar, tanto tecnicamente quanto economicamente, os benefícios que o hidrogênio verde tem para trazer em termos de utilização, o motivo pelo qual nós temos que nos atentar para entender formas de aplicá-lo na prática e entender como é que ele pode nos ajudar a diminuir a emissão de gás carbônico na atmosfera e, ao mesmo tempo, gerar mais energia. Uma coisa que a gente sempre tem que pensar em relação à geração de energia como um todo é pensar o que vai ser feito para que essa energia seja gerada. Então, é importante, até para o hidrogênio verde, serem pensados como é que essa energia vai ser condicionada, armazenada e até projetada para que isso seja o máximo viável possível para os próximos anos. É por esse motivo que especialistas recomendam e reforçam a importância dessa inovação para que isso não se permaneça, não dure poucos anos, para que isso permaneça no mercado e isso seja, de fato, viável e também vantajoso. Não só para a natureza, não só para a indústria, mas também para toda a humanidade.